Olá, meu povo! Bom, aqui tá muita zoada, mas mesmo assim eu vou tentar falar, espero que vocês me entendam. Hoje eu vim mostrar pra vocês umas comprinhas que eu andei fazendo, tá? Coisas bem básicas. Compram nada exorbitante. E eu vim compartilhar com vocês minhas comprinhas. Tem uma coisa que eu tô doida pra usar, ainda não usei, porque eu tava aguardando pra mostrar pra vocês. Mas agora eu vou usar, porque eu já tô gravando esse vídeo. Então eu comprei esses dois corretivos. Esse aqui eu amo, que é o da Vizela. Olá, meu povo! Bom, aqui tá muita zoada, como vocês vão perceber aqui no vídeo. Mas eu tenho que gravar esse vídeo hoje, então vai ser bem rapidinho. Nossa, vai gritar. Então vamos lá. Hoje eu vim mostrar pra vocês umas comprinhas pouquinhas básicas que eu andei fazendo e eu vim compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Pra começar, eu queria muito usar. Tava aguardando pra mostrar aqui pra vocês, agora eu vou poder usar. Que é a minha esponjinha de maquiagem. Essa aqui é a da Nina Secret, tá? Eu comprei na Shopping. Eu amo essa da... Eu esqueci o nome, eu vou deixar o nome aqui abaixo pra vocês. Aí eu fui procurar na Shopping. Tava o mesmo valor dessa aqui. Como eu não conhecia a da Nina, eu resolvi comprar a da Nina pra me testar. Tá? Foi R$21, super baratinho. Tinha um cupom de frete graça, então eu saí com frete graça. Ainda tive outro desconto, eu não me lembro. Eu sei que ela acabou saindo pra mim por R$16. E eu amei. Ela é super maciazinha. Espero que cresça bastante quanto molha. Ainda não usei. Vou contar pra vocês o que eu achar mais pra frente, tá? Mas eu amei minha compra. Tava doida pra testar e agora eu vou poder testar. Eu comprei também dois corretivos. Não sei vocês, eu não tenho usado base esses tempos. A gente tem mal saído, mas quando eu saio eu só passo um corretivo. E eu amo esse corretivo aqui. Esse aqui é o da Vizella. Corretivo vegano. Eu uso a cor 09, tá? E ele foi R$32,00 na Prince Cosmetics lá na Rua Grande, no centro. Ó. Eu amo esse corretivo. Ele não é muito hidratante, não fica deslizando demais. E ele não é muito seco. O que é excelente pra quem tem linha abaixo dos olhos. Não tem aquele aspecto envelhecido que alguns corretivos, quando são extremamente mates, deixam. Então ele é o meu favoritaço do momento. Amo esse corretivo. Foi R$32,00 na Prince Cosmetics. Lá no centro. Amo esse corretivo. E eu comprei pra testar também, que faz tempo que eu tava atrás, esse Fuse da Ruby Rose. Muita gente fala dele. A Ruby Rose tem maquiagens excelentes, mas até então eu não conhecia esse, porque eu só encontrava cor papel clara. Não encontrava papel negra e morena. E esse aqui foi super incrível. Eu tenho encontrado. Ele foi R$18,00 numa loja aqui no João Paulo. Então eu aproveitei e comprei. No meu caso, a minha cor é canela. É super parecido com a cor do Davizella. Então eu acredito que dê certo, porque eu comprei no olhômetro. Mas quero testar e conto pra vocês o resultado. Amo corretivos. E no momento, o Davizella pro meu é o melhor. Apesar do preço. Mas ele dura bastante. O vidro é um pouco maiorzinho. Então, amo corretivos. É o que eu tenho usado. Comprei também, tem uma passada na Boticário. E eu vi esses Body Splay. Se lhe é visto que a gente usa mesmo no dia a dia, ó. Esse aqui é Florata Blue. Inglês. Não. Florata Blue. E comprei o Egeo Dolce. Tá? Esses Body Splay que a gente usa mesmo em casa, no dia a dia. Tá? Tempo quente. Foi R$20,00 cada. E eu super gostei do cheiro. Amei bastante. O Florata eu não conhecia. O Egeo já eu conhecia. O Florata ainda não. Florata Inglue. Eu tenho... Eu tenho esse Florata aqui. É o Buquê de Flores. O Inglue eu não conhecia. Então, gostei bastante do cheiro. Quem sabe eu compro o vidro maior. Gostei muito. E comprei meus lápis marrom que eu amo. Pra fazer a sobrancelha. Ele é da Tango, ó. Da TG. Dark Brown. A cor dele. Aí ele é R$2,50. Quando eu encontro, eu compro logo R$2,00. Porque ele é um pouco difícil de encontrar. Mas ele é maravilhoso. Pra fazer a sobrancelha. Então, eu comprei logo R$2,00. Foi R$2,50 lá no João Paulo também. Aproveitando, eu tenho uma passadinha na revendedora Natura. E eu comprei esse Ecos de Andiroba. Esse é o hidratante. O meu tá acabando. Aí eu comprei esse aqui. O refill. Que eu tenho já o vidrinho pra colocar. Então, comprei esse de Andiroba. Comprei também a minha pomada modeladora. O efeito teia da Muriel. Deu uma passadinha no mercado. E comprei logo. Porque encontrei lá. Então, comprei. E eu amo. Não fico mais sem. Elas são excelentes. Resultados são incríveis. E meu cabelo ama. Amo a definição que ela dá no cabelo. E a durabilidade. Ou seja, eu tenho várias day afters. Quando eu uso ela pra finalizar. Ah, eu tinha me esquecido de mostrar pra vocês. Que também lá na Shopee. Eu comprei essa máscara de vitamina Cura. Ó. Foi R$9,00. Também a questão do frete grátis. Uns descontinhos que a gente consegue fazendo uns jogos lá. A gente consegue os cupons de desconto. Então, saiu, se eu não me engano, a R$5,00. Com esses meus cupons e meu frete grátis. Mas ele é R$9,00, se eu não me engano. E eu gostei bastante desse cremezinho que eu tenho usado. Diz aqui que ele é filtro solar. Rosto e corpo. Mas eu uso só no rosto. Entenderam o motivo da zoada, né? Pois é, voltando. Então, esse aqui eu tenho gostado bastante. Se é ou não é, não sei. Mas eu tenho gostado dos resultados. Deixar a pele super hidratada mesmo. Bem macia. E pra cabelo eu não comprei muita coisa, não. Eu comprei esse gel cola pra me testar. Eu amo gel cola pra fazer o penteado. E o gel cola é aquele tipo de gel que quando seca, não tem quem faça. Pode que meter ela na sua cabeça e ele não vai lhe atingir. Você quer deixar o penteado no lugar, use gel cola. Tá? O resultado é incrível e é maravilhoso. Quando eu faço o penteado, eu faço um coque que eu quero deixar bem lisinho, eu uso gel cola. Então, eu comprei esse aqui. Eu não conhecia esse que cede. A marca dele, não. E foi R$7,00 lá no centro, no Cia do Cosméticos. Muito bom. E eu aproveitei e comprei logo mais um potão de creme pra pentear. Essa aqui da Salon Line, ó. É... Brilho máximo. Gosto muito. Já usei já um pote. Já defino um pote desse. E eu amo o resultado dele. Aí quando tá lá no Cosméticos, resolvi comprar logo. Não comprei no mercado esse aqui. E me arrependi, porque lá é bem mais caro do que no mercado. No mercado você sempre encontra em promoção e sai bem mais em conta. Mas é porque eu tava... O meu tá acabando, então eu não ia no mercado por esses dias. Resolvi comprar logo. Amo o resultado dele. E tá acabando. Foram pouquinhas coisas, realmente. Eu comprei algumas peças de roupa. Esse aqui foi um achado. Eu tinha que trazer, tinha que comprar, porque não é tão barato assim. E eu achei na promoção, então eu comprei. Esses casaquinhos aqui, ó. Parece um tricôzinho, ó. Cuidado. Bem levinho. Pra usar de sobreposição, com alguma outra peça. Foi R$10,00 na loja Rainha dos Vinte. Uma coisa assim, vou deixar o nome aqui embaixo. Aqui no Monte Castelo, tá? E lá tem coisas super baratas. Inclusive eu fui acompanhar minha irmã. Foi a intenção de não comprar nada, mas tava R$10,00 e eu comprei. Esse verde. E tem esse comprido. Ó. Esse é compridão, de manga comprida também, ó. Saída de praia, pra você usar sobre alguma peça. Que é excelente. Esse rosinha também foi R$10,00. R$10,00. Também foi R$10,00 esse modelinho. E eu comprei essas duas blusas. Modelos são iguais, só muda a cor, tá? Esses própedes mais folgadinhos. Eu ganho em perão de caro aru. Esse aqui eu comprei no João Paulo, tá? E foi R$20,00 cada um. Eu amo esses modelinhos. Eu amo esses modelinhos. Então eu comprei, indicado. Isso aqui vem colorido, né? Ele fica própede, tá? E é excelente, mas ele fica folgadinho. Então eu amo esse tipo de blusinha. Pra terminar agora, eu comprei esse vestido lindo. Esse vestido longo. Eu também, mais uma vez, pensei a intenção de comprar nada. Fui só acompanhar. Mas quando eu olho esse preço, eu digo assim, meu Deus, promoção. É bem mais caro um vestido desse. Tá? É um vestido longo. Um tecido super macio. O preço ainda tá aqui. Foi R$35,00. Olha, tinha como eu deixar lá? Não tinha, né? Eu simplesmente amei. É de alcinha. E lógico que eu tinha que comprar. Então, a gente não tem saído muito. Foi essas as minhas comprinhas dos últimos meses. Amei cada peça. Comprada na promoção, por desconto. Lógico, sempre. Então, eu quis só compartilhar essas comprinhas com vocês. Ok? Um super beijo. Só faltando aqui rapidinho. Eu estava esperando anoitecer pra eu me mostrar a minha última compra. Que não apareceu no vídeo agora que eu estava gravando, porque eu esqueci. que é essa luminária de lua. Eu comprei ela lá na Rua Grande. Foi R$27,00. E eu estava esperando escurecer pra vocês verem a maravilhosidade que é essa lua acesa. Peraí. Olha que coisa linda essa luminária. Ela foi R$27,00. Parece a lua mesmo. De pertinho. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Olha que linda. Isso. Foi sem brincadeira nenhuma a melhor compra que eu fiz por agora. Ela é pequenininha. Tem uma grandona. Lá não vende, mas eu já vi na internet que tem uma grandona, mas no momento não cabe aqui. Essa pequenininha super supriu a minha necessidade. E ela é linda. Perfeita. Foi a minha melhor compra. Sem brincadeira nenhuma. Agora sim. Um super beijo. Fique com Deus. E até mais.